Na minha vida que me deixa sorridente, mulher Ela é isso, no dia a dia, na vida real Ô Maguinha Mulher aqui, aqui não tá chato, tu tá chato Mulher, eu tô brincando Sim, vamos começar as pedidas Que você vai entrar de férias de novo, é? Não, mulher, não é de novo, é porque assim É parcelada minha Mulher, já parcelada, não tá pior do que um financiamento Olha, eu estarei em Natal, sábado E domingo estarei fazendo um show No Café Empório Lá, é, tô com a gente Não, Café Empório é aqui, lá na Pé da Peninha O menininho vai ser Bata e Volta, é A ponte aérea dela tá movimentada, viu? Ó, a gente tá fazendo essas pedidas Hoje que o programa de amanhã tá gravado Tá bem especial Em homenagem ao aniversário de João Pessoa e da TV Tambaú Que amanhã também é o aniversário da TV Tambaú Então a gente fez um programa divertido Com brincadeiras, tem uma reportagem bem especial De Magali, que eu sei que vocês vão amar Eu até postei alguma coisa no meu Instagram Dentro de uma caixa, quem acompanha Aí vocês vão entender o que é que aconteceu A gente pode falar a nossa convidada especialíssima Quem é que vai estar? Pode, pode, pode Quem é? A monga da festa da Zé A original vai estar aqui amanhã Perguntaram até se nossa monga era praga Não desvalorizando praga Mas é a original, meu amor Veio a monguna mesmo E ela passou e tudo pela metá... Metamorfose Metáfora Vamos começar o nosso quadro? Maguinha, imagina quando a gente nasce E vê que não nasceu na família De Zé Felipe e Virgínia A gata tem muito disso, né mulher? É o estranho de todo mundo, né nega? Mulher, teu aqué já nasceu e precisava fazer esforço Aí esse bebê aí, ele nasceu Percebeu que não era herdeira Aí ele ficou, olha Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Tira a taza, que tá cobrindo a boquinha dele Mulher, olha a cara, olha a cara Parece uma montagem, né Olha a cara de deboche Pensando assim, de novo É sério que essa aqui é minha mãe É sério que essa é minha casa E ele faz uma carinha, olha só No finalzinho ele ainda faz uma coisinha assim Tipo, é sério que você quer meu pai? Não quero, eu quero notar Olha pra mãe, agora, ó O biquinho que ele faz, gente Mulher do céu É muito fofinho, Maga Será que quando a gente nasceu A gente tinha noção do que vinha por aí? Acho que não, né Não, né Deus ajuda Porque se ele fosse dizer assim Você quer ou não? É missão, né É missão É, a gente não tem escolha, né Não tem não Nessa vida é essa daqui Aí por falar em missão de vida Tem coisas na vida que quando a gente dá o primeiro passo Não tem como voltar Então a gente tem que pensar Tem que pensar com o carinho Antes, antes de Essa menina aí, ela foi inventada em Inotoboágua Aí ela quando tava ali Ela disse, não quero mais Como volta, Magali? Meu Deus, Desirê Como volta, amiga? Tem volta? Não tem como voltar Tá, mulher Ou seja, pensem direitinho Porque tem coisa que não dá Ai, meu Deus Chega a dar uma dor, mulher Não faz isso Olha, essa não é mais fácil Porque fica assim, perna aí Não faz isso A Pau e vem na hora Tem uma distensão de coxa Magali, arreganhando as pernas Pra não descer Mulher Se fosse eu Vinha aquele de trás E empurrava ela Eu fazia Descia atrás Olha, ó É porque eu acho que ele tem preguiça De subir de novo Não é, mulher? Ou seja, cuidado Eu amo parque aquático Eu amo parque aquático E amo também Brinquedo de altura Sim Mas eu tenho medo de ir nesses Fazendo muito jogo O povo ama futebol E tem um gato goleiro Perdido Que é no meio do mundo Olha a mesma situação dele Gato goleiro? A mulher chuta E aí ele fica tentando Agarrar a bola, mulher Desenhei Olha só, gente Gente do céu Mas isso assim Isso tá passando na TV O futebol É, exibindo Ele pega Tentando agarrar a bola, mulher É o gato goleiro mesmo Olha Esse é o gato mulher Gente, que bonitinho Não é legal? Eu achei muito legal Na internet já tem vídeos assim Dos animais Tem muito pé Sabido no meio do mundo Ave Maria Tem mesmo São muito inteligentes, né? Eu vi recente Que ele tava em pé Assim no bebedouro Né? Tomando água do bebedouro Com a patinha em cima Do botão É Eu disse, gente Como é que pode A dona filmando É demais Agora, Maguinha Você gosta de dar close na praia? Eu sou o próprio close, né? Ela chega com essa bunda imensa Eu jogo Para, Desenhei Aí vai Vai, solta o vídeo Aí tá lá no close Vamos lá O fio dental Aí chega uma onda do nada E faz o quê? Tchau Isso, ó Mulher É, ó Mas mulher Ô, Desenhei Já aconteceu contigo Aí a pobre sendo arrastada Não, esse é o momento A calcinha entra na Forebs A areia entra Olha, mulher É um desmanteiro É uma humilhação Você tenta levantar Aí não vai É uma humilhação desgraçada Era pra ser aquele zidzinho bonito Era, ela vem o mar azul Tá tudo lindo Obrigada a Deus Beijo, já aconteceu contigo, amiga? Mulher, com certeza Sério? Aí entra a areia Olha, é uma humilhação Olha, né? Mulher Mulher Mulher, ela ia ser aquele vinho Agora foi quedão, viu? Foi queda Queda de verdade Ai, vamos pro próximo Qual é o próximo vídeo, meu Deus? Que eu não tô lembrada mais Menina no brinquedo Ah, essa daí é no samba, Magali Essa daí é no samba Já foi, amiga? Perdeci um A minha unha caiu Eu caí por cima de Renato Meu sonho era assim O que ele tem filmado E ele não Era assim, ó Desse jeito Aí caía por cima da outra pessoa Gente, olha a cara da menina Mulher Agora isso aí é a gente Isso não é o samba desse jeito Não, é aquela xícara É, que tinha xícara, né? Mulher, mas essa xícara é tipo o samba Samba pra criança, né? E assim, eu tava vendo Essa semana eu fui na Fecha das Neves, né? Fui lá dar uma olhadinha E tem o samba lá Sim Gente, o menino do samba da Fecha das Neves Fica em pé Vocês não estão entendendo Dançando, né? Ele fica em pé Como é que consegue? Dançando, cantando Mulher, e o pior é que é assim, ó A pessoa tá aqui no samba Olha o desmantelo Aqui sem estar no samba já é um desmantelo Segura um, né? Aí tá o desmantelo Aí segura Cai por cima do outro E você nunca nem viu Ai, deixa mais devagar Deixa mais devagar E o homem bota mais rápido ainda Que é pra você ser humilhado Cair, quebrar a unha Eu sento logo perto de um boy bonitinho Ah, mulher, tu já quer pular aqui, né? Mulher, para com isso Deixa da tua baçaria Mulher, é que ela já quer Já quer fazer amizade A pessoa pula em cima do outro Sem nem querer É um desmantelo Vamos pro próximo vídeo Tu já foi na missa? Sempre Aí quando tu tá lá, não sei o que De repente deu um desmantelo como esse? Como assim? Solta aí É chegar ao lugar certo Ele dizia Para que eu não Para que eu não Para que eu não Para que eu não Que bom e o bom que é assim, ó Desse rei O que é isso, Manoel? É sério, Miguel? Cadê o áudio? Fui eu, Isabel O negócio é aqui, caiu Mulher do céu Tá doendo demais Gente do céu E o Santo Antônio ali de pé Viu, querido? O Santo Antônio Filho de foco Deixa encerrar, deixa encerrar Magalim Nada não, Aninha Nada não Ai meu Deus Ai meu Deus Meu altar Meu altar Eu não tento gostar Tudo é? Vai, por favor Vai, Marilu Mulher Mulher Um pobre O bichinho, Magalim O bom foi porque Tipo, esse tava bem sério Cantando O outro chegou pra fazer A linha gaiato Derrubou tudo Aí O que foi isso, Miguel? Agora não queria A chegada desse outro O amigo Fui eu, Isabel Porque ele foi É sério que tu fez isso? Fui eu, Isabel Mulher Agora eu nem perdi O outro Do nada Chegou, se encostou Desmantelou tudo Vamos ver só A chegada dele Gente A chegada dele É interessante Ele chega Cantando Tem que fazer parte Aí ele chegou Tipo assim Ele equilibrou Ele equilibrou Ele equilibrou O pé E caiu Derrubou tudo Ó, vamos encerrar Porque foi carrega aí Amanhã 1h10 ao vivo Ao vivo tá gravado O nosso programa Mas eu espero a vocês Que tá lindo Vamos passar esse disco Especial juntos Obrigada por hoje Até amanhã Um cheiro Boa série Tchau Tchau Tchau